Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou há duas semanas sem entrar no estoque E me falaram que o estoque está um caos Vamos ver como que ele está? Vamos lá, pai? Vamos lá? Olha só, ali é o estoque, ó Eu tô nervosa Ai, ai, ai Será que a Sofia cuidou bem desse estoque? Já vemos spoilers aqui, já vemos spoilers Meu Deus, bom dia Sofia Meu Deus, não dá pra entrar aqui Pois é A mesa já era, né? A mesa já ficou descartada ali Já jogamos pra cima Gente, tem caixa pra colocar tudo isso Tem caixa pra abrir Tem caixa pra uma semana aí Dá pra fazer uns 38 vídeos O que eu pedi tanto na BRW? Pois é, boa pergunta Ai, eu não vou aprender Que bom, não dá mais pra passar aqui, eu tenho que passar de latinha É Tá vendo? Pode passar assim, ó Uau, as coisas da ótima Nem vou falar o que isso daqui é Nossa, pai Meu Deus, não dá pra entrar aqui Mas ficou bom Tá ruim, mas tá bom Olha o que temos aqui, olha o que temos aqui Um ovo de pasta Isso é spoiler, hein? Isso aí tinha que estar no pai da Bill Winston Não aqui Mas isso daqui tá errado, tá? Não vai ser assim Não? É, ele vai ser transparente É por isso que tá assim Que é pra ninguém ver, né? Porque aí era muito spoiler, né? Mas é pra galera ver Mas não pode ver o que eu queria ver O ovo de pasta a gente vai mostrar Ah, é? É Eu achei que era mais um spoiler que eu ia dar Não, o ovo de pasta a gente vai mostrar Agora aí que já tem o spoiler aqui em cima da mesa Aqui? Vamos ver? Nossa Isso sim é um ovo de pasta, meu povo Isso sim Olha esse aqui, gente Nosso ovo de pasta Eu já vou ter mostrado pra eles, pai A gente vai mostrar Ele Ele veio num formato meio diferente Uma coisa meio diferentona Não sei se vai estar disponível Se estiver ainda em estoque Porque provavelmente vai esgotar muito rápido Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Mas o nosso ovo Ele veio num formato diferente, né, pai? Um formato bem prático, né? Um formato útil pra vocês Útil Gente, eles são dois porta-lápis Com a estampa que mais bombou na lojinha Que é a estampa que eu fiz com a Pathy Do amarelo neon Então Vai assim O ovo de pasta Vocês podem usar Com itens Não vão um monte de BPX, tá, gente? Isso aqui é só Teste Só uma Um teste Ficou lindo, hein? Show E agora Vamos organizar, né? Ah, precisa organizar essa bagunça aqui, hein? Precisa Olha isso Caraca Gente do céu Tem coisa de Bia Box Pra tudo quanto é campo Tem Tem da Bia Box 9? É, da 10? Da 10? O que é da 10? O que é da 10? Vamos mostrar, vamos mostrar Spoiler, 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 spoiler Olha isso, gente Olha isso Isso é show, hein? Esse daqui Ele vai na Inter e na Max Da Fina Ideia Olha isso Coisa mais linda Isso é show, hein? Ele tem um... É veludado Aveludado por dentro E aqui ele é holográfico Olha isso É Não, maravilhoso Show Não tenho o que dizer desse kit aqui Perfeito real Aí temos aqui caixas e caixas Dessa veluzinha E aqui eu não sei mais o que é, gente Pois é Tudo com essas caixas aí Bom, tem bastante trabalho Pra hoje, amanhã e depois, né? Ah, olha que beleza Precisamos, pai De mais coméias Vamos atrás das coméias Vamos buscar as coméias? Vamos buscar as coméias Fechou Fechou? Fechou Gente, troquei até de roupa Porque tá um calor aqui em Ourinsky Olha Não consegui abrir as caixas ainda Essas caixas provavelmente Eu vou abrir nos vídeos com vocês Eu vou gravar tudo aqui pra vocês Tenho que abrir daqui É, daqui vai essa semana Só vou mostrar pra vocês Um item que eu tô doida Que eu já vou pegar pra mim, tá, gente? Olha isso aqui Olha isso daqui Ele é perfeito Esse bloquinho aqui do Stitch Eu tô assim Ai, não Mais perfeito que ele É esse daqui Olha isso daqui do Stitch Olha isso daqui, gente Olha essas cores Não, a daqui arrasou Nesse daqui E aí eu vou mostrar Todos esses produtinhos Pra vocês E as caixas não consegui abrir ainda Já tô separando O que que é Bia Box O que que é Bia Pocket O que que é ovo de Páscoa Porque tem muita coisa Pra organizar aqui Então, bora lá Continuamos aqui Um calor assim Horrendo Mas tudo bem Gente, olha aqui a quantidade de itens Pra Bia Box holográfica Esse daqui é um dos itens Esse daqui é um blister Que ele vai na Max E daí nas outras vão Só um Um e dois na Inter E três na Max Fica aí O que que é o produtinho Gente do céu Tô terminando de abrir BRW Isso daqui é reposição pro site Aqui em cima Então os produtinhos Que vão nas Bia Box E ainda tem muita coisa Tem coisa que já chegou Da Color Candy Tem coisa que já chegou Da Depois da Color Candy Que eu ainda não contei Pra vocês qual que é a caixa Tem caixa fechada Que ainda E vamos lá Olha isso, gente Reposição Reposição Aqui é tudo Bia Box Que eu já mostrei pra vocês Que é Esse daqui Pra Inter E pra Max Fechadinho Aqui é de Libra Mapé Isso daqui é Color Candy Que é Opa, achei que eu tinha falado errado É Socorro, gente Muita coisa Mas eu tô colocando tudo em caixas ali Tá vendo? Caixas, caixas, caixas Tudo produtinhos para Bia Box Já almocei Então agora estamos no período da tarde E vamos continuar aqui a organização Tem Bia Box ali Ali é Bia Pocket Aqui tem Bia Box Aqui, olha o que que chegou Chegaram mais duas colmeias Pra gente organizar aqui Então eu também vou organizar o estoque Porque ele tá um Verdadeiro Caos E eu vou colocar Aqui, ó Nessas duas partes aqui Nessa e naquela ali Essa colmeia também Pra gente já organizar Sabe quando você não sabe Nem por onde começar? Eu não sei se eu separo Os produtos das Bia Box Eu não sei se eu organizo É... Colmeia Eu não sei se eu abro caixa Eu não sei Não sei o que eu faço Aqui tem caderninho core Que vai ter reposição Também dele Olha que belezinha Não sei, gente Acho que eu vou organizar aqui Pra deixar bem organizadinho Primeiro Pra depois a gente tirar isso aqui E já colocar na organização certa Aqui também estamos organizando Pra deixar por marca Aê Vambora Quando eu falo pra vocês Que o negócio tá doido É porque tá Ó, temos aqui uma caixa, né? Olha Eu não consigo nem descer O estoque Do estoque Porque tem muita caixa aqui, gente Socorro Todas essas caixas Elas vão lá pra empresa Do meu pai E daí eles tudo reutilizam depois Então eles usam pra embalar Os produtos lá deles Como a gente tem nossa caixinha própria Eu não uso essas Mas meu pai ele usa Lá na firma E a gente não joga fora Gente, eu não sei nem passar por aqui Como que eu vou passar aqui, gente? Meu Deus do céu Quanta caixa Eu tiro e vai caindo pra frente Socorro Consegui Passei Passei, meu povo Passei Fica na imaginação de vocês Pra que que eu vou usar Esses negócios aqui Que eu não vou falar o que que é Mas ali eu não posso pôr Porque eu tô com medo de De queimar ele Naquela luz Então nós vamos tirar Essa obra-prima Que é essa mesa Em cima Daqui Porque assim Tava muito útil aqui Então a gente vai tirar Vai colocar em algum outro lugar Que não sei aonde ainda Vamos dar uma geral Nesse estoque aqui Gente, tô aqui com a minha tia Oi, Sam Oi Ela veio fazer compras? Nossa, sacolinha Hum Isso aqui é exclusivo Pra quem é parente, né, Sam? Ainda bem, né? Exclusividade Ela veio aqui conhecer o estoque, né? Porque tá bem diferente Tá um pouquinho caos ainda, né, Sam? Mas deu pra ver as coisas Não, não Tá tranquilo Só tá faltando espaço Só Só crescer Aham Daqui um tempinho Ela já fez as comprinhas dela Vamos mudar Júnior, vamos mudar Vamos Vamos Precisamos urgente disso E agora Eu vou continuar organizando aqui Porque tá um caos, né? Ela precisa de um ar-condicionado Viu, pai? Também, pai Também Um ar-condicionado E um estoque novo Seria bem bom E aí, pai Já quer que eu vá embora? Por quê? Por que será, né? Não dei paz pra ele ainda E aí, pai? Como é que tamo aqui? Como é que tamo? Mostra aí como é que tamo Como é que tamo? Quando você transforma a área de lazer da sua casa num depósito Olha que delícia Tá precisando de um ar maior Bem maior Essa casa já tá pequena para nós dois Já Olha isso, gente Olha a quantidade Aí é assim, gente Como agora a gente tá vendendo só nosso site próprio A gente não usa mais embalagens reutilizáveis Aí meu pai vai levar tudo isso lá pra empresa dele Que daí ele usa, né, pai? Lá a gente usa Lá meu pai usa E aí a gente reutiliza as caixinhas e não joga elas fora, né? É isso aí Vamos dar um spoiler? Já Pode ser no pai da Bill Winston ou no Insta? Não, aqui no canal É? É, aqui no canal Então vai Então bora E aí? E aí? Vai ou não vai? Vamos Então bora Spoiler no pai da Bill Winston Mas você vai gravar a story também? Eu vou Qual o problema? Não dá pra gravar os dois? Então dá Vai e você grava daqui Então tá Olha só O que que é isso? Que chama de biolográfica Marca textos Metálicos Dá um delay aí Não, é porque tava esperando focar Tô focando meninas Gente, olha isso Olha, spoiler É o lançamento Da BRW Dá licença aqui pra mim Aqui a luz melhorou É o lançamento da BRW Que vai Na Bia Box E aí vai um de cada, tá bom? Vai um na Bia Box normal Um na Inter E um na Max Pra vocês conhecerem essa belezinha Vamos fazer um pen test? Spoiler Vamos fazer um pen test? Então bora Vai lá, pai Porque esse aqui é meu kit Óbvio que eu vou pegar um pra mim, né? Não temos dúvida Ai, não dá pra tirar pra mim a mão Ah, ele tá postando stories Eu sou um escolheiro É, mas é um blogueiro mesmo, né? O Nicolas Cagezinho O Nicolas Cagezinho Vai lá Vamos lá Vai lá Então Vamos fazer Aqui? É O que você quer? Vamos mais ali Não tem um tiro isso aqui Pra me atrapalhar Ah, sim, senhor Não consigo mostrar todas as minhas habilidades De lettering Lettering Stickers Tá Vamos nessa aqui, ó Mostra pro pessoal Olha só Uau BRW Soul Soul Marca texto metálico Ele é metálico A BRW acabou de lançar ele Ah, você vai fazer Ele vai fazer um lettering Era só pra fazer um pen test Mas é que ele é ele, né? Não vai fazer só um pen test Mas é Juni É um R, né? Que é um R assim Ah, é um R Estiloso, né? Estiloso Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Gente, olha esse bílio Olha Calma aí Deixa eu... Olha o spoiler ali atrás Deixa eu mostrar pra vocês o brilho Ô, meu Deus O Silma não tá focando Não tá focando no vídeo Faz aí, depois eu mostro Sobe fino e desce grosso Não é isso? Isso Então Ele vai tentar com tudo, gente Não tem nem mais papel Ah, Winston Meu Deus Já foi no Winston Tá bom, então Ok, então Continuando o nosso pen test Essa aqui é a dourada Dourada Vamos ver Vamos lá Pegou uma folha boa? Uou Meu Deus Meu Deus Que beijão Parabéns Uou Olha só como brilha Olha isso Brilha Aqui dá pra ver bem Olha isso Brilha Olha o brilho dela Então, isso que é engraçado Mas o meu pano tá pronto pra BRW Porque ela tá um marca-texto glitter Tá Mas tá lindo Tá Mas o meu pano tá passado pra BRW Porque eles arrasaram Tá Então vamos lá Essa aqui é a marrom Essa é a cobre 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 Vamos lá Vamos O que eu vou escrever aqui? Inscreva-se aqui embaixo No nosso canal de YouTube Ah, não dá pra dar uma encurtadinha nisso? Curta Fala o nome de uma pessoa Um nome bem simples Ana Ana? Ana Três letras O nome não é simples, né? É um nome curto, né? É, um nome curto Vou falar Beatriz, Winston e Dernelian Ah, ficou bonito, pai Ficou bonito Ó, mais um Fala outro nome Fala outro nome aqui pra eu escrever Outro nome? Um outro nome Vai, pra eu escrever aqui Wellington Não, mas ele não tem apelido Well Well, well, well Wellington é muito longo É Nossa, você arrasou nesse W, hein? Mas o que você viu aqui? Well Ah, é o well É o well Pensei que era ui É, vamos dizer que esse L ficou meio que lindo Não dá um metal Ah O well É Aí sim Agora podemos fazer um pen test pra mostrar o metalizado deles? Mas isso aqui não é pen test? Então isso daí foi Eu achei que era Faltou o cinza aqui agora Fala outro nome Outro nome Aí você só tá escrevendo É, só pra você ver A desenvoltura A malemolência A malemolência da cor A malemolência É Da cor Entendemos Aí você gastou uma folha e o meu marca-texto Puxa vida, hein? Não era pra isso? Ó Ó, gente, vou mostrar pra vocês Aqui dá pra ver melhor Tá vendo que ele tem um leve glitter Só que ele é metalizado Ele não é um marca-texto glitter Glitter, isso Ele é um marca-texto metalizado Por isso que ele é um pouquinho mais claro, né? É metalizado Isso É Mas, gente, olha isso Puxou o meu pen test Ah, pai, aham Votem aqui Qual nota vocês dariam para o pen test do meu pai? Nota 10 Para a Bia, para a Ana, para o El e para o Paralê Nota 10 Nota 10 Comenta aqui, hashtag nota 10 Não, hashtag não Pode comentar só a nota Vou continuar porque tem muita coisa pra fazer aqui ainda no estoque, pai Posso ir trabalhar? Pode Então tô indo Tchau, pessoal Até o final do vídeo que eu venho pra encerrar o vídeo aqui Você vem? Claro, não posso deixar os vídeos do nosso canal Temos que gravar cinco vídeos ainda Temos que gravar os outros cinco Não posso deixar o vídeo do nosso canal sem encerramento Nosso canal Ih, nosso canal Ih, tchau Tchau Gente, tamo quase Aquelas caixas ali não dá pra mexer porque é tudo Bia Box, né? Que é essa belezinha aqui Eu tô apaixonada Gente, esse daqui vai na Bia Box, né? Esse daqui vai na Inter e na Max Olha isso, olha esse holográfico Mas também temos o kit Eu vou levar um kit pra mim Que eu tô muito apaixonada, gente Que coisa mais linda Gente, a fina ideia arrasou demais Isso daqui Olha, uma baleinha perdida Por que temos uma baleinha perdida aqui? Bom, se fosse só isso aqui que estivesse fora do lugar Tudo bem, né, gente? Mas tamo indo Aqui também vou tirar todas essas caixas Tá muito apertado aqui Então infelizmente a gente não vai conseguir deixar Isso aqui bonitinho Então vai ser literalmente só estoque Vou organizar aqui também Porque aqui tava com umas baguncinhas Já tirei Vamos deixar só produtinhos Bia Pocket da Amarelo Neon tá esgotando Tem só cinco unidades Provavelmente vai esgotar daqui a pouquinho E aí eu acho que eu vou pôr elas ali em cima Não sei Porque essas caixas vão pra cá Que eu limpei todas as caixas Tirei tudo Tinha muita caixa Que vem assim, sabe? A Sofia tava guardando Só que eu deixei Pro meu pai usar Porque lá ele usa muita caixa Então já mandei pra ele Pra ele usar lá na firma Na empresa dele E aí aqui a gente vai deixar só As caixinhas Da lojinha mesmo Com o nosso logo Ali tá faltando um parafuso Pra eu pôr aqui E tô só nas coisinhas Aqui tem algumas Bia Box também Eu tô vendo, gente De talvez colocar assim Pedidas acima de 300 reais Vão na Bia Box Porque a gente tem bastante caixinha Que sobra Só que infelizmente Os produtos já esgotaram Então não tem como eu colocar no site A Fundo do Mar também esgotou Nem consegui colocar Mas a gente tem bastante caixinha Pensei em fazer essa promo E vamos lá Continuar aqui Vamos aqui a toda, hein Sofia? Hoje? Coitado, Sofia Eu tava no maior paz aqui Sem mim e tal Aí hoje Tamo Tamo também, gente Mudando tudo aqui, ó Já tô colocando É colmeia Olha que sensacional que tá Só que qual que é o detalhe aqui? Como antes a gente colocava Tipo roxa com azul e verde A gente tinha um espaço Agora eu coloquei separado Só que fica muito melhor visualmente Olha isso E agora vamos pôr Essas daqui pastel Lá pro estoque também Vamos levar embora Essas caixas O pessoal da firma Já veio pra cá E daí agora a gente vai fazer Um mutirão que vai Levando tudo isso daqui Lá pra frente E aí depois eles pegam as caixas Dá oi aqui pro vlog, Bruno Oi Oi, oi Gui Oi Tudo bom? E vambora, gente Vamos levar as caixas lá pra fora Tô postando o ovo Que vocês provavelmente já viram Da live Pro Close Friends E meu pai tá o quê? Trabalhando Esperando chegar a segunda-feira Pra descansar? Pode descansar E aí, pai? Você vai por aí o nicho? O último nicho que tem Aí faltam mais dois ali E aqui faltam mais três Pra gente completar Vai na fé e na coragem? Na fé e na coragem E eu vou terminar de cadastrar ali o ovo Porque eu tenho que avisar o Close Friends Que o ovo já tá Já tá pronto para compra Pessoal, vamos finalizar o nosso vlog aqui No domingo Comecei ele na sexta-feira Vamos terminar ele aqui no domingo Porque, gente Nós terminamos de organizar o estoque agora Mostra aí, pessoal Vamos mostrar? Fazer um rolê aqui para eles? Gente, eu tô até... Eu nem sei como anda mais Tanta coisa que a gente organizou E eu tô mais pra lá do que pra cá Ó, colocamos aqui os cadernos Ficaram os cadernos menores Argolados Cadernos normais E aqui, ó Deixei essa prateleira Porque vai chegar uma marca nova na lojinha Então eu já deixei um lugarzinho pronto pra eles As colmeias já estão quase prontas Falta colmeia pra pôr aqui Que eu falei pra vocês Que talvez fique uma sem ser colmeia Pra ficar com os negócinhos da New Pen Aqui em cima, vazio Por quê? Gente, vocês queriam minhas caixas BIM, né? Usei quase todas já Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu usei elas Mas aqui em cima também vão vir colmeias A gente comprou mais colmeias pra pôr aqui em cima Pra mais pra frente a gente também utilizar E aí também colocar o estoque do estoque nas colmeias E as caixas BIM foram praticamente todas utilizadas Ainda sobraram algumas que a gente vai usando aqui Aqui também tem colmeia Mas ó, o que eu fiz? Caixa BIM aqui Caixa BIM aqui pra caderno também, ó Caixa BIM aqui Caixa BIM aqui Caixa BIM aqui Opa, esse aqui é spoiler Vamos lá, ó Aqui também caixa BIM Olha essa parte que coisa mais linda Que ficou Eu amei essa partezinha aqui de bloquinhos Aqui não mexemos muito Aqui já tava bem organizadinho Aqui temos as minhas caixas Que eu não sei o que eu vou fazer Acho que eu vou guardar elas em outro lugar E aqui temos spoilers Spoilers Ah, você vai mostrar todos os spoilers? Que a gente vai gravar agora Já tá tudo aqui separado Pra gente gravar os vídeos Temos que gravar uns 5 vídeos mais ou menos Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos Pai Partiu gravar os 6 vídeos Bora? Então nós vamos Você tá mudo, pai? Não vai falar? Perdi até a palavra São 5 e meia da tarde No domingo 4 e meia Ah, desculpa 4 e meia 4 e meia Tá mostrando que tá organizado Olha aqui gente Aqui só de borracha Só borracha Apontador Cola Corretivo Tá bem organizadinho o estoque Espero muito Vocês tenham gostado do vídeo de hoje E fiquem tranquilos Porque os próximos vídeos aqui Do canal Também vai ter meu pai e minha mãe Tá? Que eu sei que vocês Ainda não eles Então espero muito Você tenha gostado do vídeo de hoje Se você chegou até aqui Comenta Hashtag Papelaria Online Pra eu saber que você veio Até o finalzinho do vídeo E até a próxima Tchau